Outro flagrante foi registrado na região, dessa vez em Governador Valadares, onde duas pessoas ficaram feridas em um acidente entre um motociclista inabilitado, que segundo a Polícia Militar, ele está inabilitado. É um ciclista também, né? Gente, que pancada! Gente do céu! Mas que acidente feio, hein? Eu estava impressionado com o acidente que a Gisele mostrou, e esse aqui causou muito pavor. Segundo a Polícia Militar, esse motociclista é inabilitado, né? É ele que colheu o ciclista lá, olha que pancada! De acordo com as informações, os dois seguiam ali pela Avenida do Canal, no sentido da rotatória da 7 de setembro. Mas num certo momento o ciclista, ele tentou atravessar, ele não observou. Mas é impressionante que o ciclista... Ah, não pode fazer uma travessia dessa de qualquer maneira, né gente? Talvez a pessoa de casa fale assim, mas que antipatia desse apresentador, né? Ele está lá no ar-condicionado, voltando a imagem toda hora, e querendo ser o cara. Não, não é ser o cara, não! Hoje em dia a gente às vezes está pedalando na bicicleta usando fone de ouvido. Tem que ter atenção, gente! Eu gosto muito... Ontem mesmo eu li aquela placa... É, eu estou fazendo alerta, né Jarão? Aquela sinalização que tem na passagem de nível, em cima dos trilhos... Ontem eu estava lendo essa placa e meditando sobre ela, né? Que eu fui fazer a travessia dos trilhos e estava o trem passando. Lá está escrito, pare, olhe, escute! Pare, olhe, escute! Então quem está usando a via, precisa ter muita destreza, muito cuidado. Às vezes o ciclista está ali ouvindo o fone, hoje tem esses fones que não tem fio, né? A pessoa aumenta o volume, distrai, às vezes entretido, tem que levar um currículo, está preocupado com a prova na faculdade, a gente dispersa mesmo. A mente humana, ela é terrível. Aí a pessoa atravessa de qualquer maneira, vem a moto e olha... E olha onde que o motociclista... Onde que ele bateu, olha... Bateu no carro que estava parado aqui, ó... É... Aí... Não teve... Aí foi só ferimento, né, Jairão? O DS que sabe aí da informação... Hã? Com o impacto, o motociclista perdeu o controle da direção do veículo e bateu na caminhonete, como eu contei lá, né? É, o motociclista e os ciclistas foram socorridos. É, ainda bem que... Nossa, o Deus, né? Acidente... Situações muito menos gravosas que essas, a gente já falou aqui de morte, ó... E vem uma outra motocicleta e consegue frear ainda, né? Senão teria passado em cima do ciclista. Bastante atenção aí, gente! Pelo amor de Deus! Eu tô só orientando! Não tô aqui querendo ser o senhor das imagens, não, porque... Nem sou, né? Eu tô aprendendo aqui.